Sai, sai, sai! O que que tá acontecendo? Calma! Ah, eu me apanhei de jogo, mano! Eu não sei, eu tive uma alucinação aqui, mano. Eu acho que eu tô jogando muito FNAF. Eu acho que eu tô jogando muito FNAF. Eu tô... O Golden Freddy apareceu aqui, calma. Calma, nossa, que susto, mano! Tá realmente difícil, mano. Isso aqui tá realmente difícil. Mas é possível. É possível. É possível. Vamos lá. Sarissa Laluela. Muito obrigado pelo loot. Sarissa Laluela. Sarissa Laluela. O melhor stops ever. Stoppots. Ainda é bem assim, mano? Ainda é bem. Ah, mas caceta, mano! Acabei de olhar pro bicho. 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 Ó, amigo Consegui prender ali Rosa Vai ser pra cá ou pra cá Ai, já pegou, mano Já fugiu, mano Nossa senhora Hard, 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 hard Ok Verde? Tinha verde? Ah, cara Eu não tô achando gato lá no corredor, mano Não tô achando gato no corredor, cara Aqui Gato Nice, nice, nice Well done Well done Well done Okay, aqui de novo Vermelho Vermelho Vermelho, vermelho, vermelho O que? Já deve tá aqui, já Nice 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 Quase nice Quase nice PNK Abaixa PNK Ele vai aparecer onde? Já Já apareceu Já deu no pau Já no... Nossa senhora Ah, mano Aí eu cliquei fora Aí não dá não Aí desanima Aí desanima Aí eu cliquei fora do jogo Aí desanimou feio Aí desanimou rude Aí desanimou feio Aí tá osso, mano Ele tá roubando todas as peças já Acho que eu vou morrer pelas peças E aí desanimou feio E aí desanimou feio Meu pau, meu pau Ah, cara Assim não dá, velho Claramente o cara mais chato é esse daqui, velho Aí eu perdi, né? Aí eu perdi, né? Perdi o time do... Do hit Vai, cara Vai, cara Vai, cara Seu animula Seu animal Não, cara Não Ai, 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 ai Ok, ok We're back Sala 3 Sala 3 Sala 3 Desculpa clã, tô concentrado Desculpa aí a Falta de palavras Não é fácil Desculpa, tô concentrado Desculpa, tô concentrado Desculpa, tô concentrado Desculpa. Vamos lá. Minha mão está suando. Minha mão está suando. Minha mão está suando. Minha mão suou muito. Minha mão suou muito. Eu não estou nem brincando. Eu não estou nem brincando. Minha mão suou muito. 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 Minha mão suou muito.